Música 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 Olha aqui Um Desse o pôr Antônio Um, dois, três Um, dois, três, quatro Então, observa como ajudou Olha aqui Um, deixa o ponto, olha Um, dois, três Um, dois, três, quatro Então, olha isso Um, dois, três, quatro 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 Olha Entrei Olho braço, baixo Quebra Olho Entrei Olho braço, baixo Quebra Olho Entrei Entrei Olho braço, baixo Quebra Olho Entrei Olho braço, baixo Quebra Olha Um, dois, três, quatro Soco Tiro aqui Então, olha Daqui Um, dois, três, quatro Cinco Entrei Entruz Entrei Entrei Vamos lá, destrói Vamos lá, acompanha Depois, estoura Pra frente 1, 2, 3, 4, 5 Vai! Entra o tiro Olha o controle Aqui Estoura pra frente Vamos lá, destrói Vamos lá, acompanha Depois, estoura pra frente Legenda por Sônia Ruberti